Para encerrar as atividades recreativas da sede central do CPP, foi realizado na última sexta-feira o show in concert do cantor Fábio Jorge, no Teatro da Entidade. Com a participação de associados que fazem os cursos oferecidos pelo CPP e de convidados, a apresentação foi bem eclética, desde MPB, forró e samba, até canções internacionais de sucesso. E claro que canções populares de Roberto Carlos, Fábio Júnior, Nelson Gonçalves, Sidney Magal, Erasmo Carlos e Elba Ramalho também fizeram parte do repertório. Essa noite quero te dar todo o meu amor Poemia Sabendo que andei distante Sei que esta gente faunte Vai agora ilumizar E para levantar o público, até um pré-carnaval com marchinhas tradicionais, encerrou o evento com muita animação. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri